Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet em parceria com Engenharia.Social Só lembrando, se você não for inscrito já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo e claro, deixa aquele like com a gente Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a instalação de um LED bicolor, ou seja, ele entra na ré e faz com que a ré tenha função também de neblina Ou mesmo de milha, o milha traseiro e fica bem legal. Acompanha com a gente aqui, eu já fiz mais cedo a instalação aqui na Mercedes C250 Fica bem maneiro, olha só, faz com que onde a gente teria apenas a luz de ré, a gente tenha luz de milha também Fica legal, melhora aí a questão da sinalização e dá uma estética bem moderna também No Peugeot 218 a gente vai fazer a instalação, como vocês podem ver, de um lado já está instalado, do outro lado a gente vai fazer a instalação ao vivo com vocês Só para vocês verem a funcionalidade desse LED, eu peço para a nossa câmera afastar um pouquinho aqui para pegar os dois lados Eu vou ligar o carro e vou ligar também a ré, aí vocês vão ver como é que funciona esse LED bicolor Show de bola! Ele está aí na função apenas de milha, eu vou ligar a ré agora e vocês vão ver que ele altera imediatamente a cor para o branco Pessoal, como é um carro automático, eu não posso soltar aqui o pé do freio, mas como vocês estão vendo aí, já está na cor branca, que é a cor justamente da ré Eu vou agora apenas retornar, eu vou apenas retornar para a função de parking agora e vocês vão ver que ele retorna para a cor vermelha Show de bola pessoal! Vocês conferiram aí a funcionalidade desse LED, ele é bem bacana, dá um aspecto bem moderno para o carro também E agora nada melhor do que fazer a instalação com vocês aqui no nosso Peugeot 208 Acompanha comigo, vocês vão precisar basicamente de um alicate para poder fazer a remoção da travinha que segura a lanterna Vai ser necessário também um estilete, até porque essa lâmpada é universal, mas você precisa fazer uma pequena adaptação nela Para que ela possa entrar na lanterna do seu carro Então, show de bola! Vamos começar aqui, só dar um zoom aqui O primeiro passo é vocês estarem removendo essa capinha Logo em seguida eu aconselho vocês a removerem o soquete Ele sai um pouco, um pouco de dificuldade aqui Ok, acabei de remover o soquete, como vocês podem ver ele já está solto E aí agora eu vou usar o nosso alicate apenas para folgar aqui esse parafuso E fazer a remoção então da nossa lanterna aqui Pessoal, agora eu já soltei aqui o parafuso que segura a lanterna Eu vou soltar ela com cuidado Aí ela está soltando Tem que ter cuidado para não deixar inclusive ela acabar caindo Ok, aí aqui eu já tenho acesso a essa parte traseira da lanterna Eu vou apoiar ela aqui no nosso porta-malo Vou soltar essas travinhas aqui Para poder fazer a remoção da parte onde vai o soquete E onde vão as lâmpadas também Show de bola Tem que fazer essa remoção com bastante cuidado Porque essas travinhas às vezes elas acabam ressecando E se você puxar com força ela quebra Galera, muito importante aqui No esquema elétrico a ligação que a gente faz é a seguinte A gente entra com a parte do positivo Justamente aqui no farolete Ou seja, para que quando você acione o farolete do carro Ele vai acionar o polo vermelho aqui do seu farol de humilha neblina Sendo que na verdade isso aqui é uma lâmpada de ré também Ok Aí o próximo passo é estar removendo a lâmpada que faz a luz de ré original A gente vai substituir ela por essa aqui Só dar um encaixe Ok E aí logo em seguida o que a gente faz Como a gente não vai mais usar a lâmpada comum Aquela 1156 A gente vai usar essa aqui que tem função dupla né Função de milha e também função de ré A gente com calma vem aqui E já vai medindo o quanto que vai precisar cortar da lâmpada original Eu digo desse soquetezinho Para que ela possa encaixar perfeitamente aqui E também tenha E depois você consiga também fechar aqui a tampinha Então vamos lá Eu já estou vendo que eu vou ter que fazer um corte nessa região aqui Apenas desbastar essa região Para que a lâmpada possa Essa lâmpada ela possa entrar perfeitamente ali na nossa lanterna Pessoal não precisa ter dó não Pode cortar mesmo Realmente faz parte aí do procedimento Cuidado é uma ferramenta de corte né O estilete Então façam mas façam com cuidado Ou levem para um profissional Uma pessoa que realmente seja habilitada Uma pessoa que tenha capacitação na área Para fazer esse serviço para vocês Ok Como eu já havia falado É necessário ir medindo Ele ainda não passa legal Então vou precisar cortar essa região aqui Pode cortar sem medo pessoal Lembrando que esse tipo de lâmpada é uma lâmpada bem moderna Eu paguei bem caro por ela inclusive O par foi R$180 Mas é aquele negócio né A nossa satisfação ela não tem preço Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta mesmo Eu fico muito satisfeito também em poder estar trazendo esse material para vocês Vamos agora colocar ela aqui Ainda não passa Vai ser necessário cortar essa outra aresta aqui Vamos dar continuidade aqui a nossa instalação cortando Esse pedaço aqui de borracha O legal que realmente ele é universal Como vocês viram do outro lado já está instalado Na nossa lâmpada E realmente foi necessário cortar bastante Mas é aquele negócio Vamos cortando aos poucos Na medida que for necessário Cortar aqui também esse lado E aí galera Da última vez que eu fiz um vídeo trocando a luz de ré desse carro por LED Alguns seguidores reclamaram Falaram Pô coloca aí Depois de ter trocado o resultado final Para a gente poder observar Ver como é que fica Ver se vale a pena E dessa vez a gente vai fazer questão de Fazer uns takes Justamente para estar atendendo todos os seguidores Então beleza Eu acho que agora ela já vai entrar tranquilo Aí como vocês podem ver A lâmpada ela entra certinho E aí beleza Fazendo isso aqui Fazendo com que a lâmpada ela entre corretamente A segunda parte E não menos importante É que a gente faça a ligação Do positivo No farolete do carro Basicamente você vai fazer Apenas Esse procedimento aqui Ele é bem simples Eu vou juntar o positivo No soquete Do positivo do farolete Antes de fechar tudo Eu vou conferir Ver se realmente está passando corrente aqui Porque aqui a gente não tem nenhum problema E aí logo em seguida pessoal Para fazer essa conferência Eu preciso apenas ligar no soquete ali Da lanterna E aí a gente já consegue fazer A conferência Ver se está tudo certinho Se realmente está passando Está chegando corrente aqui Para alimentar O nosso farol de milha Lâmpada de ré Pessoal como vocês podem ver Eu acabei de acionar O farolete do carro E aqui Já está funcionando Já está funcionando A nossa lâmpada De milha Que faz a função de ré Também Eu vou agora acionar A ré Para vocês verem Que já está funcionando Acionou Pessoal como vocês podem ver Funcionando perfeitamente A nossa ré Aqui do carro Mostra também Do outro lado ali Vocês vão ver Que está funcionando Normal E aí agora É basicamente Fechar aqui O nosso farol Fechar aqui A nossa lanterna E depois Colocar ele de volta No lugar Eu vou fazer Esse procedimento Aqui agora E eu já volto Depois Já com ele Funcionando 100% Já no lugar E é isso aí Acabei de instalar Também aqui Do lado do motorista E aí agora O que eu vou fazer Eu vou lá na frente Acionar a ré Para vocês verem Como é que funciona Pessoal como vocês podem ver Esse é o resultado Do nosso LED De lâmpada de ré Com função de milha No Peugeot 208 De lâmpada de ré 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 De lâmpada de ré